Você tá me evitando, eu sei Mas chegou a hora da gente ter essa conversa Escuta o que eu tenho pra te falar Não é todo dia que encontra assim O cara perfeito, tudo pra mim Amor, prazer, não se nega no rolê Em uma relação É que hoje eu tô assim Eu não nego, entrego todo o meu amor E quando tá afim Se você ama, você tem que dar e se entregar Por inteiro Se você quer amor Você sabe que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Se você quer amar Então eu vou te dar, te dar, te dar Amor Se você quer amor Você sabe que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Se você quer amar Então eu vou te dar, te dar, te dar Amor Se você quer amor Você sabe que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Amor Se você quer amar Então eu vou te dar, te dar, te dar, te dar Amor Amor Se você quer amor Você sabe que eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Se você quer amor Se você quer amar Então eu vou te dar, te dar, te dar, te dar Amor Missão Amor Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Se você quer amor, eu dou, eu dou, eu dou Amém.